Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar para vocês algumas poucas coisas que eu comprei já para a festa do Pedro, que esse ano a gente está pretendendo fazer. Então eu vou mostrar, já falei o tema, é dinossauro. Então eu vou mostrar algumas poucas coisas que eu comprei. Eu comprei uns dinossaurozinhos, foram poucas coisas mesmo por enquanto, mas estamos em março ainda e a festa dele é em agosto, ainda demora, então eu estou comprando as coisas devagarzinho, que eu quero fazer personalizados e um monte de coisas, então eu estou comprando as coisas bem devagar. Olha, eu comprei esse dinossauro aqui, ele é grande assim, eu tenho umas caixinhas grandes aí que eu pretendo personalizar elas com esse dinossauro. Eu comprei esse outro dinossauro aqui, ele é amarelo, eu não queria amarelo porque eu quero usar mais ou menos as cores, eu quero laranja, marrom, branco. Eu não sei se pinto ou se deixo assim, acho que vou deixar assim mesmo, não sei. Ele é de borracha, esse é de plástico e esse aqui é de borracha, ele é uma qualidade um pouco melhor que ele é de borracha. Eu comprei também aqui, ó, vários dinossaurozinhos pequenos, bem pequenininhos também, que tem várias cores, ó. Tem esse daqui que ele é verde, verde eu quero, porque eu quero usar verde, laranja, marrom, que são as três cores principais. Vão ter outras cores, verde, laranja, marrom e branco vão ser as quatro cores principais. Vão ter outras cores, então pode ser que eu deixe esses dinossauros amarelos, esses vermelhos, ou então pinto eles com tinta spray de marrom ou verde, não sei, se ainda não decidi, como eu disse. Eles são pequenininhos, mas eles são bonitinhos, ó, são ótimos para colar em caixinhas de acrílicos, em fazer, olha, cada pacotinho deste daqui, ó, o pacotinho vem assim, ó, cada pacotinho vem 12 dinossauros e vem também esse coqueirinho aqui. Vem um coqueirinho e 12 dinossauros. Então os dinossauros são esses, são vários modelos de dinossauros diferentes, são pequenininhos, mas como eu estou querendo personalizar, eu vou usar eles nos personalizados, ó, assim, este daqui também, outro verdinho, eu achei esse tema tão lindo, esse outro dinossauro aqui, já estou vendo, fazendo pesquisas, já estou achando cada coisa linda para esse tema, esse outro dinossauro aqui, com a boquinha aberta, mais este daqui, e por último este daqui. Por enquanto eu só comprei dois pacotinhos com esses dinossaurozinhos aqui, e veio também aqui uma, um coqueirinho. Ah, mãe. Oi. E não é verdade que esse dinossauro parece com esse dinossauro de caixa amarelo? É, é, esse dinossauro aqui, esse de borracha amarelo, são iguais, sim, filho. São parecidos, olha só. Então, e eu paguei baratinho aqui nesses dinossaurozinhos pequenininhos, eu paguei um euro e noventa e cinco, e comprei dois pacotes, mas vou comprar mais, e eu comprei também algumas coisinhas. Eu comprei também aqui, é, musgo, que eu vou usar bastante musgo na decoração dos personalizados da festa. Eu comprei também aqui umas plantinhas, que eu também estou pretendendo usar, ó. Elas são assim, bem assim, ó. Comprei algumas dessas, ainda também pretendo comprar mais. Comprei também outro pacotinho, também com umas coisinhas, né, assim, ó. Ele é assim, mas ele sai essas, essas coisinhas aqui, e eu vou desmontar, ó. Ele sai assim, e na hora de personalizar, eu vou desmontar ele pra poder usar nos personalizados que eu estou pretendendo fazer da festa dinossauro do Pedro. Então, foram essas as comprinhas, pouquinhas. O Pedro comprou também essa zebra, né, Pedro? Ele pediu essa zebra aqui, tinha um monte de animaizinho, se fosse fazendinha, festa, eu estava feita. Porque tem animais de fazenda e animais de fazendinha ou safária, eu estava feita. Porque tem animais de fazendas e animais de safária de montão lá, onde eu fui comprar esses. Então, aí ele quis essa zebrinha aqui, e eu comprei a zebrinha também. Ah, gente, hoje eu fui renovar o meu passaporte que estava vencendo, e eu passei na banca de revista e comprei isso daí, ó. Vem um livrinho de dinossauro. É uma coleção, ó. O Mundo dos Dinossauros. É uma coleção. E essa é a primeira da coleção. Veio esse dinossaurozinho aqui, o verdinho. E veio esse mamute aqui, ó. Eu nem sabia que mamute era dinossauro, mas pelo jeito mamute também é dinossauro. Nem abri ainda. Eu cheguei do... Cheguei agora, que eu fui lá no Consulado do Brasil renovar meu passaporte. Passei na banca e já trouxe isso daqui. Vamos ver se eu coleciono, para poder usar também na festinha de aniversário de dinossauro do Pedro. Então, por enquanto, as comprinhas são essas. Como eu disse, são pouquíssimas ainda, porque ainda demora a festa dele. Então, até agosto, eu vou mostrando as comprinhas. Eu vou fazendo os passo a passo dos personalizados. Eu vou mostrando tudo. Descartáveis, tipo prato, copinho, pratinho para docinhos. Pratinho, como é que chama aquelas... Pratinho, os copinhos para docinhos de colher. As forminhas para docinhos enrolados. Isso eu já tenho, que sobrou dos outros aniversários dele. Eu tenho de monte. Eu tenho os pratinhos mais ou menos na cor da festa que vai ser. Acho que eu tenho pratinho laranja, copo laranja, copo verde. Porque eu fiz de quatro anos, eu fiz de patrulha canina. E na patrulha canina tinha lá os personalizados, os personagens de várias cores. Laranja, azul, todas as cores. Então, eu comprei pratinhos e copinhos de todas essas cores. E sobraram muitos, eu comprei muito. E eu tenho um monte aí ainda. Então, eu acredito que de descartável, se eu for comprar, é só uma coisinha ou outra. Eu vou comprar mais mesmo as coisas para personalizar. Eu quero comprar fitas. Eu tenho também aí um monte de caixas com fitas. Eu preciso dar uma olhada nas cores das fitas que eu tenho. Para poder usar. Que foi, Pedro? Não é verdade que esse dinossauro preto é parecido com esse pequeno. Pequeno. É, esse preto é parecido com esse pequeno também, filho. Porque são iguais e vêm da mesma coisa. Pois é. Fala para as pessoas quantos anos você vai fazer. Fala. Seis. Seis. Cinco anos a gente não fez festa. A gente foi passear com ele. Em quatro anos eu fiz festa da patrulha canina. E agora, de seis anos, também eu estou pretendendo fazer uma festa. Uma festinha legal, assim. Simples, mas legal. Para comemorar os seis aninhos dele. Porque o ano que vem, ele faz em agosto. E em setembro ele começa as aulas já no primeiro ano. Acabou a pré e vai para o primeiro ano já em setembro. As aulas aqui em Portugal. O ano letivo aqui em Portugal começa em setembro. E o aniversário dele é nas férias. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Manda beijo, Pedrinho. Manda beijo, assim, ó. Tchau. Fala tchau. Espero mais tchau. Espero mais. Eu mostrei tudo? Não, eu não mostrei tudo. Mostrei. Acho que esses dois de nós não são partidos. São. Deixa eu ver. É, esses dois dinossauros são iguais. Só muda a cor, Pedro. Só muda a cor, mas eles só têm duas patas e dois braços. E eles têm quatro patas. Não, não. É a mesma coisa. Um está com as patinhas levantadas e o outro está com as patinhas mais assim. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso.